Esse é o One Capsule. Nós vamos falar agora da quebra do SVB. O Silicon Valley Bank quebrou de ontem para hoje e isso está causando problemas e muita gente está lembrando de 2008, que foi uma tragédia, a crise de 2008. Será que vai ter um repeteco da crise agora? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por o banqueiro anarquista, Bunda Comodities e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente está acompanhando já há algum tempo uma série de problemas financeiros. Inicialmente no mundo cripto. O mundo de criptomoedas teve um baque muito grande, porque isso é tradicional. Sempre que você tem essa onda, o Bitcoin sobe, aí começa a crescer um monte de criptomoedas, um monte de negócio ligado ao Bitcoin, coisa e tal. E essas coisas todas, muito disso daí é fraude, muito disso daí não é nada. E aí quando o Bitcoin estaciona o valor e começa a cair, essas coisas todas quebram. É tradicional isso acontecer, aconteceu em 2014, aconteceu em 2018. Sempre acontece esse tipo de coisa quando o Bitcoin está em queda, essas empresas quebrarem. E a gente viu FTX quebrar, outras empresas quebrarem. Mas como essas empresas são tipicamente capital de risco, você começa, você não tem muito problema. Realmente, quem investiu nisso daí, assim, não tem muito problema, eu digo de forma generalizada. As pessoas que investiram nisso daí perderam tudo. O pessoal da Brice Company aqui no Brasil também perdeu tudo, não tenho o que dizer. Mas enfim, para a economia de forma geral, se você não tem nada a ver, se você não investiu nessas empresas, você não foi afetado por isso. Agora, recentemente você teve alguns desdobramentos já mais graves. Por exemplo, o Silvergate, que é um banco que era usado justamente para investimento em criptomoedas, em vários negócios nessa área. Era um banco médio lá e, de novo, foi outro que acabou quebrando por conta das criptomoedas. E agora a gente teve um banco maior ainda, que é o Silicon Valley Bank, que é um banco bem maior lá nos Estados Unidos, que quebrou agora. E a gente não sabe em que ponto também devido à criptomoeda, pode ser, não dá para saber, ou devido a qualquer outro fator. O fato é isso, quando você começa a ter o FED aumentando os juros, você começa a botar uma pressão muito grande nas empresas. Porque quando o juros está baixo, as empresas não têm problema. Qualquer coisa, se não está dando lucro, se está dando prejuízo, elas pegam mais dinheiro emprestado. Então, não muda nada, a empresa continua funcionando na boa. A gente viu, desde 2020, quando os juros foram jogados lá para zero, por conta da pandemia e coisa e tal, que a coisa estava ali, não está acontecendo nada. Está tudo normal, as empresas normais. Por quê? Elas estão em dificuldade? É lógico que estão. Teve a pandemia, um monte de empresa foi proibida de funcionar. Mesmo as empresas que puderam funcionar tiveram que mudar um monte de coisa, tiveram um custo enorme. Mas, com juros baixos, você pega dinheiro emprestado, zerado o problema. Só que, agora começou a subir os juros lá, e aí você começa a ter esse problema. As empresas que não estão bem, pegaram muito dinheiro emprestado, tinha muita empresa nessa situação, e começam a quebrar. E é o que eu falo, empresa quebrar não causa problema maior. Como eu falei lá da China, com a quebra da Evergrande. Evergrande quebrar é ruim, coisa e tal, mas, em princípio, se não tiver contaminação no mercado financeiro, não tem problema. Só quem tinha dinheiro na empresa, aí não tem jeito. Quem tinha dinheiro investido, ou quem era dono de apartamento da empresa, ou tinha comprado apartamento, ou estava devendo dinheiro, ou tinha dinheiro a receber, esse pessoal, infelizmente, foi afetado. Mas, fora disso, você não tem nenhuma catástrofe. E é a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Enquanto for uma empresa ou outra quebrando, não tem problema. O problema é o mercado financeiro. Exatamente por quê? Porque esses bancos tendem a fazer um monte de operação alavancada, e a um emprestar para o outro e fazer empréstimo cruzado. Então, o grande risco é esse. Você vê o caso aqui típico. O Silicon Valley Bank, que é um banco relativamente grande. É a maior falha de banco desde a crise de 2008. E não é do tamanho do Lehman Brothers. O Lehman Brothers era maior do que esse Silicon Valley Bank. O Lehman Brothers, para quem não lembra, foi o banco que quebrou lá em 2008. E foi meio que o marco, né? Quando quebrou o Lehman Brothers, aí que a coisa toda desandou lá em 2008. Foi a grande crise de 2008. Foi uma crise tanto. Eu quebrei minha empresa nessa época. Enfim. Mas, então, o Silicon Valley Bank é um banco grande. Não é tão grande quanto o Lehman Brothers, mas é um banco grande. E qual que é o risco disso? Ele quebrando, outros bancos que tinham empréstimos ou investimentos com ele, agora podem ter problemas. Eles estão dizendo aqui que, olha só, dá medo de 2008, mas as coisas são diferentes dessa vez, porque, segundo eles estão dizendo aqui, esse banco, primeiro, ele é menor do que o Lehman Brothers, e, além disso, ele era um banco específico para investimentos de alto risco em empresas, startups, lá na Califórnia. Então, era um banco que efetivamente focava nesse negócio de startups lá. Isso é um negócio de risco. Então, quem tinha dinheiro ali sabia que era arriscado a coisa. É lógico, não era o caso de quebrar o banco, né? Ou seja, o pessoal esperava receber menos de lucro no final das contas, mas quebrar o banco é uma possibilidade. Então, ou seja, eles falam aqui, a razão pela qual o SVB está em problemas é porque ele está exposto a indústrias particulares. Ou seja, ele está bem focado em indústrias de tecnologia. E, embora tecnologia não seja o mesmo que criptomoeda, você tem um monte de tecnologia que não tem nada a ver com criptomoeda, mas a gente sabe que tem uma interligação ali. São coisas que estão muito ligadas, né? A gente já está vendo um movimento das grandes empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos de demissão, de enxugamento de pessoal, justamente porque está todo mundo preparando para esse evento que está acontecendo agora, que está chegando agora, que é justamente com o FED subindo os juros, as empresas têm que dar um jeito de ser lucrativas. Não dá para segurar mais agora a empresa sangrando o dinheiro todo mês, né? E o problema desse banco ali é justamente que ele pode acabar carregando mais coisa junto com ele. Eles estão dizendo aqui que não, mas eles falavam a mesma coisa do Lehman Brothers lá em 2008, né? Ou seja, não, o Lehman Brothers quebrou, mas o governo agora vai segurar as pontas e coisa e tal. E não foi o que a gente viu. Vamos torcer para não ser nenhum grande escândalo, não ser nenhuma grande crise financeira como a de 2008. Realmente seria algo muito ruim. A gente sabe que esse ano vai ser um ano de recessão. A gente não precisa de um estouro de bolha para quebrar a coisa toda e jogar a gente numa recessão enorme. Tomara que não aconteça nada. Bom, o que a gente tem que ficar de olho agora são os outros bancos que tinham negócio com esse banco. Se tiver mais algum banco grande quebrando, é sinal de que vamos ter problemas aí no curto prazo. Tomara que não, né? E aí que tá. É o que eu falo para vocês. Que a gente teria problemas esse ano? A gente tem, a gente vai ter problemas esse ano. Vamos ter recessão esse ano. Isso independente do Lula, do Bolsonaro, de qualquer coisa. Justamente por essa conjuntura econômica que vem desde lá da pandemia. A verdade é que os governos estão varrendo para debaixo do tapete o problema daquelas medidas que eles tomaram por conta da pandemia. Uma hora eles iam ter que enfrentar esse problema e aparentemente essa hora está chegando justamente por conta do aumento da taxa de juros. A grande questão é aquilo que eu falei para vocês. Se a gente estivesse com o governo Bolsonaro, pelo menos a gente estaria enfrentando essa crise com um governo enxuto, um governo focado em atravessar a crise, em sair do outro lado. Talvez virássemos até um destino de investimento por termos uma doutrina fiscal mais rígida, por termos menos gastos do governo. Com o governo Lula acabou isso. Ou seja, o indicador econômico, a gente já falou, recuou um monte de pontos. Recuou mais ainda. Chegou o indicador de clima econômico, que já estava ruim em 92 pontos. Caiu agora para 73 pontos. Está cada vez pior. Esse indicador aqui é o indicador tipo de pesquisa que eles fazem com empresários, investidores. E está só caindo a confiança no Brasil, porque é lógico, a gente sabe que os brasileiros, por algum motivo que eu não consigo entender, sinceramente eu não consigo entender, elegeram um ladrão corrupto, que todo mundo sabe que entrar ia roubar, ia querer gastar dinheiro à toa. Eles resolveram eleger essa figura do passado, um passado que era para a gente ter enterrado já há muito tempo. resolveram botar esse cara vivo na política de novo, que é o ladrão do nove dedos. E agora a gente vai enfrentar essa crise econômica com esse cara na presidência. Já tem aviso aqui de alguns bancos dizendo que o Brasil tem um problema de graus excessivos de ruídos. O que é esses graus excessivos de ruídos? É o Lula falando. É isso mesmo. É o Lula que fala merda pra caralho. Parece que na hora que ele podia morder a língua, calar a boca, ele resolve falar contra os juros do Banco Central, contra não sei o que lá, que tem que tirar a presidente do Banco do Brics, tem que quebrar a instituição do Sebrae, não sei o que lá. O Lula só fala merda. E parece que há sinais incipientes de credit crunch, ou seja, de que falta de dinheiro para emprestar para as empresas. É o que eu estou falando, que está acontecendo lá nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil a situação é um pouco menos crítica que nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos as empresas estão muito acostumadas a andar só com dinheiro emprestado, sem precisar se preocupar em gerar dinheiro o tempo todo. Aqui no Brasil, como a nossa condição econômica já é mais adversa, a maior parte das empresas já não pode se dar ao luxo de ficar pegando dinheiro emprestado para se manter, mesmo com juros baixos, ainda mais com juros altos agora. Então, o número de empresas que pode ter problema é menor, mas a expectativa é que vai ter um bocado de empresas aqui no Brasil com o mesmo problema das empresas americanas. E aí a grande questão é, como é que vai acontecer isso? Como é que vai se resolver esse tipo de coisa? E se tiver uma crise global aqui? É o que eu falo. Teríamos recessão? A gente tem. Talvez a gente tenha uma crise muito forte. E nessa situação, a gente vai estar nesse barco, um timoneiro, ladrão, louco, maluco, que não sabe o que fazer, que não tem nenhuma educação financeira, que não tem nenhuma capacidade, que não tem nenhuma intenção de manter o barco flutuando. Eu realmente estou muito pessimista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.